Salve, salve, pessoal! Rafael Almas chegando na área com mais um vídeo aqui pra vocês. E, nesse vídeo, no caso, tem um novidade chegando, que é o quadro Bora Reagir? Bom, o Bora Reagir funciona da seguinte forma. Eu vou reagir a um vídeo escolhido por vocês aqui embaixo nos comentários. Então, você que chegou agora na área e quer dar essa chance pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificações e já carimba seu like no começo desse vídeo, que isso ajuda demais, tá bom? E não esqueça de deixar a sua sugestão de próximos vídeos do Bora Reagir aqui embaixo nos comentários, que eu vou convidar em tudo com muito carinho pra vocês, tá bom? Falando em conferir o vídeo, pro vídeo de estreia, peguei logo o vídeo de, digamos assim, algo típico da minha região, né? Da região norte do Brasil, que é o canal do Vai Lá Sabido. Rapaz, eu até vim preparar aqui, né? Isso. E lembrando, viu, que o vídeo original, o link do vídeo original, tá embaixo, aqui na descrição também, tá bom? Então, vamos lá. Narrando a cena número 20, clássico 1. Lá do canal do Vai Lá Sabido. Bora reagir? Porque começa em 3, 2, 1... Solta o play, meu filho! Seu menino, você tava com saudade? E a gente vai colocar pra você o clássico do Narrando a cena! Beleza! Só o mais melhor de boi! Tudo que você curtiu do Narrando a cena, você vai ver agora! Clássico do Narrando a cena! Beleza! Seu menino, esse ganho! Atenção! Mais esperado do que parcela do auxílio? É igual que a minha, eu só ouvi falar! Tá de volta! Mais uma edição do original Narrando a cena! Parece uma separada, eu vou pegar! Pegar as separadas e vou agonchar! Quem tá de f***eira, eu vou pegar! Quem tá de f***eira, mas eu vou pegar! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar o que aparecer, mas eu vou pegar! Eu vou, eu vou, eu vou pegar o que aparecer, mas eu vou pegar! O que é isso? Que diabo é isso? Seu menino, antes de você reclamar, que mudou de foco! Presta atenção, foco deve ser o marido da foca! Quero que você entenda que esse tempo todo, seu menino, tudo mudou! Mudou diretriz, mudou tudo, seu menino! Se você está achando que tá ruim, mude de canal! Porque ruim mesmo é a vida do vizinho, que depois de 21 anos, descobriu que o pai do filho é o Tonho! Então, seu menino, vamos sorrir um pouco, vamos distrair a mente! Vamos começar a semana aqui com os episódios mais surreais da internet, seu menino! Então, pra gente começar tudo de novo, seu menino, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, já deu o joinha, aumenta o som, porque tá no ar! Seu menino, nesse negócio de fica em casa, fica em casa, tem gente que não entendeu a mensagem não, seu menino! Tem gente que pegou a casa e entendeu! Vai com a casa, vai com a casa, olha! Saindo com o cara de tudo! Em boca do Acre, nós não temos que vir aqui! Não saio de casa! Meu Deus! O que é isso, rapaz? Muito bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Nossa senhora. Ai, misericórdia, vai. Será? Tava demorando? Tava demorando. Foi tudo, foi morto, foi meusa, foi caldeira, foi tudo. Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega. Se ele tentar o suicídio, dê um tiro nos picos dele. Tá ok, tá ok. Ih, rapaz, sei não, viu? Seu menino, essa cena é muito rápida, rápida, rápida. É mais uma edição do Carroça Furious. Camarada, chega, seu menino, olha, dá um post-break. Meu pai. Sai da carroça e lavaste seu menino. Atrás dele da carroça, pega, 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 pega. Lá é mais uma edição do Carroça Furious. Só vai em DJ. Ah, mas isso não vai dar certo, certo, certo. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Não sei, só sei que é assim. Tem gente, seu menino, que não entendeu a ideia de não saia de casa. Olha, tem até cacaré na porta, só esperando. Saia, saia, seu menino, saia, que eu vou estar aqui esperando, olha. Ai, 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 meu Deus, o que aconteceu? Visericórdia. Sai! Vamos ver, né. Mas tem gente, seu menino, que nessa quarentena, sempre arrumou um jeitinho, seu menino, de sair de casa. Olha só. O que o The Hell? ai meu deus, isso é bom, é terrível a polícia a polícia chega lá e fala, não, tá os três sem máscara, é aglomeração desce, 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 vamos buscar máscara, olha, uberfá, é uma mistura de uber que o sofá foi embora sozinho, olha cercou tudo, quando nós vimos não tinha mais jeito não tá tendo aula, os meninos estão todos estudando em casa, de repente numa papelaria que tava totalmente paralelopípedo rapidamente que aparece, quem, 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 o espírito do pré-juízo ai, 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 meu deus, porra, é pleina mão da dala, caramba sem entender como foi parar ali, achando que tava no mundo de matrícula, olha o espírito do pré-juízo olha pra um lado, olha pro outro, pronto, seu menino termina a cena e ninguém sabe se ele comprou uma mochila, se comprou um lápis ou se ele vai estudar, né não, vai não, vai não, é vai não acho que vai fazer outra coisa com esse negócio de lava a mão com álcool, lava o braço, lava a mão com sabão camarada vem lá, seu menino acostumado, vem devagarzinho, carequinha, vem e lava a mão com o café quente, olha mas 못 dá no... mas bateu mano... delante achando que não tinha queimado pra suar, o goi meu deus não hedgeirão não 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 takes power eu tenho eu tenho medo eu tô com medo que a mulher foi lá no mercado eu posso medir sua temperatura me deu pegar o álcool é não vai ver na mulher disse até a minha alma como é que ela faz isso jesus eu vou me dar um eu vou me dar um eu vou me dar um desespero seu menino de trazer uma cora para a humanidade esse camarada foi no mar jogar sua oferenda o resto de fogão que geralmente nem tudo que se joga de oferenda uma aceita sobre o camarada jogou fogão o mar disse eu não tudo mande mim parabéns para você você é o cara seu menino também todo mundo reunido em casa para curtir um forró camarada tentando seduzir ao som da pisadinha seu menino cheio da cachaça por aí você já tinha o cara que se achava por aí você já tinha na com fama de pegador parecia um artista de filme cortou sedução 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 só na seduzência ele não fez meu deus eu sabia que ia dar merda você é o bicho é o mesmo hein doido você acha mesmo que o cabra vacilão você não tem ideia dessa cena aqui que é surreal o cabra chegou deixou o rancho ali entrou na farmácia de capacete que é um negócio perigoso não é o lixeiro vem passando seu menino vai fazer o seu serviço olha ali o gai o saco de lixo tá rasgando mentira que acredite se quiser seu menino o cara pega o rancho camuflado de lixo misericórdia e jogou o caminhão de lixo foi embora e aí o que acontece o cara sai do bar dá pra saber o que que é o cara sai e disse oxe roubaram meu rancho olhou pro lado olhou pro outro disse senhor e agora que levaram será que foi por aqui será que foi por ali o cara perguntou tem câmera aqui não tem deu uma olhada quem foi que levou meu rancho acabou que olhou pro lado olhou pro outro viu o caminhão de lixo e falou vamo lá vamo ver o espírito do prejuízo o espírito eu to prejuízo o camarada volta lá pra conferir com o gari ai a cena termina e ninguém sabe dizer se ele recuperou ou não recuperou coloque ai nos comentários seu menino puxa 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 vou falar ai comentários seu menino cê vai colocar nos comentários porque agora nós vamos apresentar os três vídeos mais surreais desta quarentena começa com o fusca que vai e vai posto de gasolina totalmente paralelo quando de repente lá veio o fusca camarada veio de fusca chegou lá vem lá vem lá vem perguntou tem gasolina ai ele como aditivada aditivaa ahahahahaha lá lá buscas lá rabatou lá lá buscas lá rabatou lá lá buscas lá rabatou lá lá buscas lá abatou lá lá 우ca segura a opusca seu menino ninguém entende ri de acho de gasolina um homem queria pagar ai você vem com um baitolagem eu vou toma uma noite da goiaba ai eu sou ruim o segundo um vídeo surreal seu menino te aparece é o tiozinho da sacola olha ali ele viu uma avã a man estava totalmente parado o paralelepipo o tiozinho foi embora para ver o movimento o seu menino pronto a avã tá ali quietinha O camarada pega, sai de moto, o tio da sacola aparece, olha, faz a fita, seu menino, pra ver, abriu a van do lado esquerdo, seu menino, pronto, entrou, acabou, acabou a cena, não tem mais nada. Oxi. Acabou nada, seu menino! O camarada sai da van, seu menino, aí ele volta de novo, ele tenta dar partida na van, seu menino, rapidamente que aparece, seu menino, aparece o dono da van e diz, é, mas o que você tá fazendo aí, meu filho? O camarada vai pra um lado, acredito, o tio da sacola vai pro outro, o tio da van vai pra um lado, o tio da sacola vai pro outro, o cara da van vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, Fecha as portas, não, menino, e fica nessa brincadeira, pega, 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 cadê tu, homem da sacola, vai pro lado, e vai pro outro, vai pro outro, e pega, 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 pega. A imagem termina, e aí tu não sabe, seu menino, se pegou o homem da sacola, o que sabe é que a van tá ali, foi violada por dentro, olha. Misericórdia. Corre, negada! Corre, Forrest, corre! Corre,松íssima, irmão, caro, amor Vemead, Cortou as opções! Corre, Falou. Compreda! Corre, Corre! Quando dá rapidamente, já ia meter um chute, rápido forçando. Chega o cara que vem, sabe o lado de homem. Diz assim, vai estragar o capu, homem. Abre aqui, ó. Misericórdia, eu mereço com um negócio desse, senhor. Céus, fuleiro, vou estragar a pintura. Ai, ai, senhor, senhor, abençoa, senhor, as famílias, amém, abençoa, senhor. A minha também. Esses fuleiros, não sabem nem abrir o capu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Vai tomando. Epa, calma, 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 calma. Hoje não tá fácil, seu menino, ser repórter neste país, seu menino. Vamos nessa repórter, tentando dar uma informação muito séria, seu menino. Complicado. Dois amigos estavam trabalhando, quando, segundo relatos, de um dos envolvidos na confusão, de novo. Oxa, pégua. Dois amigos estavam trabalhando em uma empresa aqui no município de Cacoal, quando, de repente, um deles resolveu acertar uma enxadada na crânela do companheiro. Nossa. Calma, dona menina, calma, respira. A enxadada, eu sei, foi demais, dona menina, calma, calma, dona menina. Calma aí, tá no roteiro, tenha paciência. Já, já eu volto com a repórter. Enquanto ela respira, seu menino, a gente vê aqui, olha, aumenta o número de elementos nesta crise, seu menino, olha, elemento X, entra ali, seu menino, e pega um kit shampoo. Olha, ele dá tempo pra escolher, seu menino, ele não quer o não, ele quer o kit completo. Olha, sai, volta, sem nenhum problema, seu menino, tá aí o kit que ele levou, ó. No passo, ela é medo, o Brasil todo dançou. Foi, já era. Vamos voltar lá com a repórter, vamos lá, seu repórter, vamos tentar mais uma vez, respire. Lama, lê o roteiro, dona menina, tenha fé. Vamos lá, vamos, mulher, força. Faça, faça o talcão, diabo. Três, dois, dois. Isso. Não tá fácil, dona menina. Pera aí, calma aí que já te volto com a repórter. Isso, porra. Quando ela se concentra, seu menino, a concentração está nos condomínios, seu menino. Eu acho, seu menino, que não tá dando certo esse negócio de ficar em casa, olha. Olha só o espírito do prejuízo, seu menino, olha. Eu só acho que a pessoa que causou isso tudo deve ter tido seus motivos. Parabéns pra você, você é o cara. Seu menino, olha só aquelas pessoas que não respeitam o uso da máscara, seu menino, olha. Quando o camarada sai pra cantar um rap sem máscara, olha só o que acontece, seu menino, olha. Não entendeu, não sabe pra quem? O nego, o bruxo e o melhor. Que diabo é isso? Eu é que pergunto o que é isso. Isso é alguma coisa. Enquanto um sai sem máscara e perde a noção do perigo, outro, seu menino, a prevenção é tudo. Olha a máscara dessa mulher. Misericórdia. Olha o desespero, seu menino. O que é isso, rapaz? Gente, não sei o que é isso, cara. Seu menino, como a gente não pode colocar episódio de tretas, a gente vai colocar, então, os professores aqui em artes marciais em... Mudaram a atividade. Esses aqui são os profissionais que ensinaram... Dois mestres em artes marciais que foram treinados pelo mestre... Eram, aham, 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 afatún. Vamos lá! Oh! Epa! Epa! Oxi! Oxi! Nossa. Misericórdia. Não é o Manu. Não é o Manu. Não é o Manu. Meu Deus. A festa não vai rolar. 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 Vai cair cagão. A festa não vai rolar. A festa não vai rolar. Seu menino, quebra cá. Chega o menino de bicicleta e fala que caiu. Ele falou que não estou testando aqui. Ver se esse piso é antiderrapante certo? Cala, toma cuidado aí que tem uns elementos soltos. Olha. Sai daí, cachaceiro. E o que é que eu vou falar que eu não sei. Com esse negócio de fica em casa, seu menino. Até os elementos em casa, seu menino, estão pirando. Ai, Jesus, eu mereço. A maconha que foi encontrada na minha casa era bem pouquinho para consumo. Interrompemos o Naranda Sena para um aviso de utilidade pública. A ANEL determinou a suspensão dos cortes de energia elétrica em todo o país por 90 dias. 90 dias depois. About a das novedades吗 Ou em Amazon A avenida Quem tem sua şimdi a sua segue E não. Perceeu. É hoje a noite Voltamos com a nossa programação normal Aqui na Feira do Biquíno Vamos voltar a dona menina repórter Pra ver se ela consegue agora, atenção Respira, vai, pronto Dois colegas de trabalho Estavam, três, dois, um Dois amigos estavam trabalhando Quando de repente um resolveu Acertar uma enxadada na canela Do outro, vai, desce Para a polícia O agressor relatou que o motivo De ter dado a enxadada no seu Colega de trabalho Mas folou a canela dele Matou não, três, dois, um Segundo relatos do agressor Para os policiais militares O fato dele ter dado uma enxadada Na canela do seu companheiro De trabalho, foi porque o jovem estava Com preguiça de trabalhar Ainda segundo informações do mesmo Ele disse que não bateu pra machucar Foi apenas pra dar uma escolada Pronto, dona menina, séria, séria Seriedade é tudo, isso, muito séria A seriedade é tudo, dona menina Não pode rir, não pode rir Não pode rir, não pode rir Não dá Isso é um calço engraçado Que vai continuar sério Não dá Isso é um calço engraçado E ele já era Isso é um calço engraçado Isso é um calço engraçado Misericórdia Ele joga a direita, joga a direita, joga a esquerda Bota a cima da cabeça, seu menino Dança no acasalamento Se aparecer uma solteira Eu vou pegar E dá o real, aí Dá o real aí, tio E aí, tio, tá não? Então vamos lá, vamos lá, tio Tio, tio, aqui Meu Deus, irmão, o cara tá cheio Cheio da cachaça no couro Cheio do colote no couro Meu pai Eu nem lembrava mais da dança do acasalamento Esse é uma separada Eu vou pegar Pegar as separadas Se for a rocha Que pode beber O cão foi quem lutou Para a manhã beber Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Seu menino, você deve estar muito vidrado Em live de Gustavo Lima Marila Mendonça Esqueça isso, seu menino Mandaram uma live pra gente surreal Vindo diretamente do filme De o Alto da Confadecida, seu menino Olha só a trilha sonora da vida real, seu menino Vamos lá Acabou com o lado deitado, seu menino Olha, fantasia de quebra-mola Quando de repente, olha Safoneiro, toca uma sanfona aí, vai lá Viva você Olha, seu menino O poder da música é nordestina, seu menino Olha, levantando a teta e fundo, seu menino Olha, vai, vai Vamos em direção Vamos em, vamos Vai Alô, Alô Alô, Alô Tá vendo como funciona? Viva ela Que diabo é isso? Caraca Tá avisando que funciona, rapaz Seu menino Que a chance vai cada coisa, seu menino Olha E você assistindo live de Gustavo Lima, seu menino Deixa isso, pare com isso, seu menino Faz de boa essa, seu menino Olha Que levanta a teta e fundo Isso, ele gosta O diabo tomou conta do nosso país Só se inscreva, dê seu like É melhor ter pouco do que não ter nada, seu menino Pra começar a semana Tem que sorrir, seu menino Porque amar tá difícil E bom, viu? Obrigado a você que se inscreveu, curtiu no canal E a gente se encontra no próximo Na Rebacina Que diabo... Não Pesão da senhora Deixa a força aí pra mim também, vai. Ai, gente, nossa senhora. Cara, esse vídeo foi muito top, esse vídeo do Vai Lá Sabido. Cara, esse seu Djalma e a toda a equipe do Vai Lá Sabido estão simplesmente se superando, fazendo esses resgates, esses vídeos clássicos do Vai Lá Sabido, cara. O pessoal tá de parabéns, sério mesmo, de verdade. Só cena engraçadíssima pra caramba, né? E assim, gente, vale muito a pena vocês... Você que não conhece ainda o canal do Vai Lá Sabido, se inscreve lá no canal do Vai Lá Sabido. O link tá aqui embaixo, na descrição. Eles têm um trabalho super legal, pessoal aqui da região norte do Brasil, pessoal lá de Rondônia, capital de Macapá, né? É? Eita. Mas, enfim, trabalho top que vocês precisam conhecer. Gente, vamos valorizar não somente o pessoal dos demais estados do Brasil, como também daqui da região norte, onde aqui também tem conteúdo top, aquele conteúdo top, top, top de qualidade. Enfim, esse foi o vídeo de estreia do novo quadro do canal Bora Reagir. Se você gostou desse vídeo, se você viu esse vídeo até aqui, curte pra caramba, já carimba seu like aqui embaixo, deixa a sua sugestão aqui embaixo nos comentários, que eu tô comendo tudo com carinho também. E, se você é novo na área, dá essa chance, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra saber quando tem vídeos novos do Bora Reagir, né? E, claro, não se esquece de conferir também as outras coisas que eu já fiz anteriormente, né? Entre conversas nacionais e gringas e tudo mais. E, falando de live, a exemplo dos artistas que já fizeram lives, eu também fiz uma live bem legal lá, aqui no canal do YouTube, né? Chamada Celebra da Vida. Se você quiser conferir, o link tá aparecendo aqui no card e também vai estar na descrição desse vídeo. E, de já, espero que vocês curtam pra caramba. E, bom, basicamente é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Grátis, sinicora, pela sua visualização. E, te verei uma pra presto. Tchau!